Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de oásis no desafio de todas as conquistas e agora eu só vou continuar com o playthrough que eu tinha parado no episódio anterior, só vou dar continuidade aqui, se você perdeu o primeiro episódio está na descrição do vídeo aí a playlist, beleza? Vambora! Beleza, eles já voltaram já, coloquei para construir o supercomputador ali, deixa eu isolar essa parte aqui O chão a gente deixa natural e vai chegar o próximo duplicante, 17 segundos Eu estou pesquisando modulação, né? Deixa eu pegar primeiro o design de interiores Que eu quero fazer o vaso só, o design de interiores ele pesquisa rapidinho Vamos ver Olha, ele não tem o interesse... Ó, veio o semente de seda, mano, mas eu preciso de outro duplicante Ele não tem o interesse na pecuária, mas ele tem em agricultura, já ajuda já Narcolete, pacifista, aluno lento, mas ele ganha pontos 30% mais devagar, mano Não tem jeito, tem que ser você mesmo Deixa eu ver quem é que vai ser aqui O Erielson Cipriano Seja bem-vindo, Erielson, obrigado por se inscrever no canal Peraí Erielson Cipriano Seja bem-vindo Você já vai entrar com Agricultura E depois você vai para a pecuária E o próximo duplicante tem que entrar cozinhando, hein? Não pode esquecer O próximo duplicante tem que entrar cozinhando Eu não preciso colocar pontos de... por enquanto nele de... E agricultura, porque eu não tenho o que mexer com a agricultura, pelo menos no momento Mas eu vou ter com pecuária depois Morrendo de fome, só comer Já entrou carregando ali a bateria Bom, eu não vou ter que... não tenho o que fazer, eu vou ter que fazer outra bateria grande, né? Como eu disse, eu preciso... agora eu posso fazer porque eu tenho um duplicante para carregar ela Quarto diverso Seiscentos e vinte blocos Ele já entra já fazendo de tudo Mas ele que vai dar o start aí na criação de Mucura Mano, eu preciso descer esses Pip E obrigar eles a plantar essas Oximambaia Mas o problema vai ser o calor aqui embaixo E eu vou descer aquela água também, mano É, o meu bioma não é tão grande assim também, né? Agora que eu notei, cara O meu bioma ele é meio pequeno Para um bioma de Arbórea inicial Ele é bem pequeno, olha isso Caramba, que sacanagem, mano Vai ser realmente um desafio, viu? Vai ser realmente... não sei nem se eu vou conseguir completar, mas... Vamos aí Deixa aqui Eu gosto de ir desenhando já para não me perder depois Esse Pip está doido para ficar aqui dentro, mano Vou até abrir aqui para ele, ó Mano, até aqui está bom Não precisa escavar mais para cá, não Eu vou passar... Não, vou manter essas duas baterias aqui mesmo A grande e a pequena Agora ele chegou, mano Ele é o responsável por essa pegada aqui, ó O Erielson É ele que vai resolver... Ele chegou faminto já, mano Que isso? O próximo do picante que entra, ele entra cozinhando Não posso esquecer Tem cama para ele, tá tranquilo Dois banheiros por enquanto Dois banheiros por enquanto da conta Ó Perigo Perigo Como disse a Madruga Cadê o Pip? Ó, agora ele já pode plantar aqui, ó Se ele quiser, ele já pode vir para cá Já plantar, ó Ou não? Não, ainda não Acho que ele plantou isso aqui, né Abre aqui para o Pipo passar Que aí ele consegue... Ok, pesquisou aqui, agora sim Vamos lá, modulação térmica Vazinho Beleza, o Pipo entrando aqui A gente... Ó, ele já tem visão já daqui, ó Se ele quiser, ele pode pegar qualquer semente dessa daqui E vir plantar aqui Lá vem ele Quanto antes ele fizer essa reserva aqui para nós, é melhor Tem mais Pipo aqui? Poderia soltar esse Pipo aqui também, né, mano? Dar espaço para ele andar Esse gênero bichado Não é um mapa fácil de lidar, mano Mapa de oásis não é um mapa fácil de lidar De 20 a 50 graus Planta aqui E faz isso aqui E faz isso aqui para a gente começar a ganhar o bônus Ele só vai poder precisar do super computador quando ele tiver os pontos O Makoto está com menos 1 de moral Os caras tudo com menos 1 de moral Deixa eu pensar aqui, mano Eu acho que eu vou fazer esses primeiros 100 ciclos Acho que eu vou fazer em 10 episódios de 10 ciclos Para a gente ver se a gente consegue De fato, botar esse troço para funcionar Olha o Pipo vindo Vem, garoto Aqui ele não vai plantar, é certeza Droga, ele plantou do lado do negócio, mano Não, filha da mãe mesmo Agora tem que esperar ele plantar aqui Desabilita isso aqui Para ninguém trazer para cá água Quer dizer, pode até trazer água, né Mas não vai ficar bebendo Para não ficar gastando minha água à toa Eu só preciso dar estrutura para dar o bônus Assim, ó Restaurante Já estou ganhando mais 6 de moral aqui Ciclo 4 Olha lá Desabilitou e jogou água no chão aqui Vai, Pipo Pode pegar a semente aí e plantar, mano Está me guelando porque Beleza, o Pipo entrou aqui Eu acho que eu vou travar ele aqui já Vou brigar ele a ficar aqui dentro E não vou permitir Que eles escapem aqui A ver se eu consigo forçar ele a plantar aqui dentro Nesse espaço que eu determinei aqui Aqui é aberto Aqui é trancado Agora ele é obrigado a Dar aquela trabalhada ali dentro Vamos aguardar passar esse ciclo Bom, já estamos entrando no ciclo 5 Eu já tenho que começar a me preocupar com o oxigênio, né Já tenho que começar a me preocupar com o oxigênio Meus oxilitos que eu tenho são esses aqui Tem mais um pouco aqui E mais um pouquinho aqui, ó Nessa parte superior aqui Não dá pra quase nada Isso aí E vai me atrapalhar bastante Deixa eu ver quanto falta aqui pra Falta pouco pra ele atingir ali Pra conseguir escavar esse material aqui um pouco mais duro E a gente poder começar a tirar aos poucos essa Essa água salgada daqui Que vai me ajudar muito Deixa eu ver o que falta aqui, mano Bom, eles vão terminar esse quarto aqui Essas camas Então essas três camas aqui eu já posso remover Já tem as quatro camas ali Vamos fazer essa parte superior E aqui a gente fica com espaço pra 12 duplicantes Que eu acho que o que eu vou usar até o ciclo Até o ciclo 100 acho que é o que eu vou usar 12 duplicantes, vamos ver Até lá, se as coisas for melhorando A gente vai aumentando a quantidade Mas por enquanto eu não vejo muito futuro não Ser mais do que isso não A quantidade de duplicantes Eu acho que eu já posso pôr um tempinho aqui De descanso pra eles De um de moral pelo menos Horda, vagabundo O Pip já plantou Duas Ele consegue plantar mais Uma aqui E depois mais uma lá e dá quatro, beleza Só que não tem semente pra ele plantar Deixa eu fornecer aqui uma semente pra ele Temperatura corporal Já tá a 30 graus aqui Nossa, mano Deixa eu escavar essa parte aqui Pra não passar muito dessa temperatura pra cá E começar a me preocupar E começar a me preocupar já com a parte da geração de oxigênio Aqui né, eu vou fazer quatro de altura aqui Abre aqui E vamos começar a se preocupar com o calor E com o calor E com oxigênio Acho que eu consigo pegar mais um duplicante Acho que dá pra manter estável Mais um duplicante Traz pra cá a semente Pra cá semente Não, menos pinheiro Isso, larga a semente no chão Seu cabeção Deixa eu ver Tô pesquisando Tô pesquisando nada, mano Olha, tô vacilando É pra pesquisar aqui, meu filho Sistemas de ar Sistemas de oxigênio Que não vai dar muito ruim Como eu vou ter um arloque de cada lado aqui Deixa eu já definir já então A altura E aqui vão ficar As bombas Então essa área aqui de baixo Aqui por enquanto É, vou ter que produzir oxigênio De qualquer maneira aqui né Não posso querer ficar focando não Da maneira correta De produzir oxigênio Que não Vai dar ruim pra mim Não apareceu pra distribuir o ponto Tá vendo? Nem escreveu aqui Mas ele já pode Beleza, vamos acordar Eles acordarem Deixa eu ver Eles não colocaram Nenhuma semente aqui né Virou o turno Bem na hora Só o que eu preciso Pronto Deixa eu ver É aqui que é importante Oh, não pôs o chapéu? O chapéu aí maluco Quanto falta pros outros? Falta pouco Já tem duas plantas Isso aqui já é parque Já né Essa aqui é a parte importante Agora Depois que fizer essa pesquisa Desses dois aqui Eu preciso pesquisar o saneamento Pra pegar o bloco de malha Ou na verdade Eu já tenho um bloco Importante aqui Que é o bloco Permeável ao ar Tô vacilando Esse bloco aqui Que é o bloco importante Acho que é isso Tá pesquisando ali já Continuar a nossa subida Aqui Uma oxilita Deberar todas essas plantas Aqui logo Pronto Fica preso aí não Né mano Pelo amor de Deus Preparar já O sistema Vamos lá Por enquanto Uma célula só Dá conta Terminou a primeira parte Da pesquisa Beleza Vai pra segunda Sistemas de ar Ciclo 5 Tá dando tudo certo Por enquanto Espero que continue assim Eu já tenho modulação? Não né Não pesquisou Preciso primeiro Focar aqui no oxigênio Aqui Oxigênio é 65 graus Aqui atrás Nada bom É um belo desafio Isso aqui Um Dois Por que você não quer Plantar mais nada Meu filho Aqui Pera aí Tem espaço Pra ele plantar Tecnicamente Aqui Ele não plantaria Nenhum Desses dois Mas aqui Ele planta Nesses dois Aqui Ele planta E aqui também Aqui ele planta Vamos abrir Vamos abrir aqui E ver o que ele apronta Vai Que aí também Já começa a descer Pra cá Esse dióxido De carbono Já tá vindo Pessoal Que esse mambai Aqui já tá me ajudando Já Ah plantou Beleza Agora só falta uma Ele plantou No limite Filha da mãe Três de espaço E aí o último Ele planta aqui Sem problema Doido pra ficar preso Não tá aparecendo Que os pontos Estão disponíveis Não tá aparecendo Construir Construir né mano E escavar Ótimo Quanto falta Pra cá Vixi Maria Faltando Mais de Quatro mil pontos De experiência É só que Esse mambaia Não tá servindo Pra nada mais Levanta Pesquisar Falta pouco Entrando mais um Duplicante Eu coloco Mais um Gerador manual E mais uma Bateria Grande Ó o calor Ó como ele vem Ó como o calor Vem Bom Ele já pode Escavar aqui Já Né Já posso ter acesso A essa água Aqui Pra ela ter um controle Legal Dessa água Posso fazer isso aqui Ó Aí eu vou conseguir Controlar bem A descida dela Vou colocar aqui Nessa parte Terminou a pesquisa Modulação térmica Então Uma célula aqui Pra começar Porque aqui vai ser A primeira mesmo E uma só vai dar conta Da base Pelo menos Por enquanto Você é obrigado A pôr a bomba Não vai ter jeito Essa quantidade De água Tá uma miséria Meu Deus do céu Eu só tenho Cano de rocha Igne Como vai sair Quente O oxigênio Vou fazer isso aqui Pra dar uma segurada Por aqui Dá a volta Por aqui Vem por aqui Desce aqui Vira aqui E entra aqui Pra eu pegar um pouco Dessa temperatura Dessa água Infelizmente Só tenho rocha Igne no momento Eles só vão passar Aqui Então eu vou abrir Aqui Que aí ele já dá Um grau E aqui E aqui eu vou controlar Essa descida Aqui com uma porta Vou controlar Essa descida De água Aqui com uma porta Como ele já tem A habilidade Já tem a habilidade De escavar Vou abrir aqui Na verdade Eu vou mandar pra cá Já podia É Vou mandar pra cá Já vou fazer isso aqui 64 graus 64 graus Nada como diminuir Isso aí pra 30 Não vou ficar nem um pouco chateado 2, 4 Eita Eu fiz com 5 de altura Tá dando bom Eles estão ganhando Bônus de moral alta Que porta que eu tenho aqui Bom Por enquanto Eu só tenho Espotilha manual Que não é o suficiente Pra mim Tem mais um oxilito Aqui Tá dando pra manter Razoavelmente Deixa eu ver O que eu vou aprontar Aqui agora Vai chegar mais um duplicante E ele tem que cozinhar Esse aqui Então Eu já vou preparar A próxima bateria E o próximo gerador manual E aí eu consigo Colocar A churrasqueira Aqui ó Nessa área E talvez Lâmpadas aqui Pra ajudar né Como tem um vagalume Aqui ele já tá me ajudando Mas Como eu não vou poder Usar outra fonte De energia Pelo menos até o gerador Ó Vai plantar o próximo Plantou do lado Aqui ó Ah não Aí em cima não Miserável Não é um vagabundo mesmo O que falta Tecnicamente Aqui não falta nada Pra ser uma reserva natural Tecnicamente não falta mais nada Beleza Deixa eles construírem tudo isso aqui Ok Chegou O quinto duplicante É um gourmet É um gourmet Muito bom É um gourmet A gente precisa de um cozinheiro Deu bom Tem mais três de força Mais três de medicamento Muito bom Deixa eu ver quem é que vai ser Deixa eu ver Cadê Ih rapaz Cadê meus inscritos É o Israel Araújo Seja bem-vindo Israel Muito bom Obrigado por se inscrever no canal Você vai entrar Carregando Não Carregando não Nossa Já ia fazer besteira É Até eu começar a cozinhar Eu acho que ele pode ir suprindo É Vou pôr ele pra suprir por enquanto Prioridades Ó Ele vai ser Cozinhar Muito alto E suprir Alta E limpar Alta também Porque já já As privadas vão encher Né Beleza Agora deixa eles construírem Bom Conforme eu prometi pra vocês Eu queria manter Os episódios dessa série aqui Com Abaixo de meia hora Pelo menos Pra gente conseguir Desenvolver bem a base Aí vocês viram que A evolução é lenta A gente tem que tomar muito cuidado Com as decisões Que tem que tomar Mas por enquanto Tamo indo bem Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo